Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É que é uma desvora Eu sei embora É que é uma desvora Você vai ficar Por um dia vai Porra vai chegar Vem cultivar a semente Não vou Pegue frente Não sei apavora Me sinaliza fora A semente é da sua hora Vem cultivar a semente Não vou Pegue frente Não sei apavora Se da vida encontrar o sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não ponte da luta, não pode correr Jamais, ninguém vai poder atardar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for eu tenho que passar Deus quer a foto, a estrela que tem que lutar Pega essa cabeça, pega e limpa na frente Se a gente morra, monta calma nessa hora Para acreditar que todo dia vai parar Pega essa cabeça, pega e limpa na frente Se a gente morra, monta calma nessa hora Para acreditar que todo dia vai chegar Pega essa cabeça, pega e limpa na frente Pega essa cabeça, pega e limpa na frente Pega essa cama, monta calma na frente Mais anos esteve embora, mais anos esteve embora Mas acreditar num bom dia, sua hora vai chegar